Heró meu povo, beleza? Voltei aqui, olha só, de onde a gente parou nessa quarentena maravilhosa, tá todo mundo trancafiado em casa, hein? Vamos aproveitar pra ver o Shadinho, Shadinho lindo, Shadinho gotoso. Antes de continuar aqui, gente, eu vou pegar o último accumulator, tá? Ele tá num lugar assim, tá no início desse mundo e ele tá muito escondido, sabe? Muito escondido mesmo, confesso que eu precisei de uma ajudinha. Vamos voltar aqui pra vocês verem onde ele tá. Ó, ele tá na entrada no mundo, só que por lá eu não ia conseguir voltar, tá? Porque eu tenho que voltar de uma queda, que eu caí num buraco pra poder chegar lá onde eu tava e não ia ter como se eu fosse voltar. Só mesmo por aqui, ó. Voltando lá no início e por aqui. Então, bora. É inacreditável, tá, onde ele tá, porque não tá acessível. Prestem bem atenção. Ó, tá vendo essa porta aqui, ó? A dona da explode. Olha que gracinha, né? Olha que delícia. Então, vamos lá. Simbora. Deixa eu ver se pra cá não tem alguma coisa. Eu tenho o desenho do tapete, ó. Então, vamos. Vamos que vamos. Aqui, ó. Olha isso, velho. Sério. Se eu não tivesse a ajuda, tá? Eu não ia saber nunca que isso aqui tá aqui. Eu ia acabar o jogo sem pegar a arma. Eu não tô nem brincando. Ó, a explosão vai longe pra caramba, hein. Deixa eu pegar esses itens que tem que estar ao redor. Encher aqui a minha SMG. Então, simbora. Olha ele ali. Nossa, esse barulho de confusão é incrível, né? Deixa eu só estourar logo tudo. Aqui, ó. O último accumulator, tá, galera? Achemos. Depois eu vou lá em playrooms pra poder pegar a arma que ele libera lá, tá? Já temos os cinco que precisava. Então, simbora. Deixa eu ver o que tem pra cá, pra cima, né? Eu não faço ideia. Essa porta aqui vai dar onde? Ah, eu lembro dessa porta. Eu lembro dela. Tentei abrir ela por aqui, mas não rolou, não. Não, meu filho, vai dar tiro de doze na cara da tua mãe, viu? Faz esse favorzinho pra mim. Porque eu não tô com morça, não. Olha lá o outro. Olha lá o outro. Bom, eu vou voltar lá onde eu tava, tá? Vou voltar pelo mundo mesmo, que é mais... Vai, o que foi? O que aconteceu aqui? Me conta, o que aconteceu? Que deu um close na minha cara. O que aconteceu? Não entendi, mas tudo bem. Vamos. Agora eu vou voltar pra cá, ó. Onde... Oh, meu Deus. Onde abriu o mundo, que é mais fácil. Voltamos aqui, olha. Onde a gente tava, tá? Eu peguei o Prisma. Não sei se vocês lembram, mas eu peguei o Prisma quando eu matei o Dr. Morte, né? O que se intitula lá o Lagarto, o Rei. Enfim. E eu peguei o Prisma, que com certeza vai me levar lá pra alguma parte da sala das máquinas, né, galera? Eu não sei o que isso aqui vai abrir, porque não mostra. Mas vamos descobrir jazinho quais foram as células que foram abertas, né? Deve ser aqui mais pra frente, no mínimo. Vamos. Vambora. Só vamos. Ah, e lembrando, né, galera, que saiu a notícia aí, que vai ter o Shadow Man remasterizado, tá? Vocês não confundam. Não é um... Não é um remake do jogo, tá? É esse jogo remasterizado, tá, galera? É essa mesma história, esses mesmos cenários, só que mais bonitos, né? Digamos assim, com um gráfico mais atual. Então, assim que ele sair, eu pretendo trazer pra vocês, tá? Pretendo jogar a versão remasterizada pra vocês poderem conhecer. E eu tô muito... Nossa, eu tô... Quando eu fiquei sabendo, várias pessoas, né, me mandaram o link da postagem, com a reportagem e tudo, sabe? Eu fiquei muito feliz de vocês lembrarem de mim. Enfim, eu vou trazer pra vocês, tá, o remasterizado. Vai ser massa. Bom, saímos aqui em outra parte, tá, da sala das máquinas. Ó, tem um bicharuco ali. Na verdade, tem vários bicharucos ali, né? Não tem só ele. Nossa, ainda me acertou. Hijo de puta! Tá, tá, pra cá tem bicharucos, pra lá tem bicharucos. São cirurgiões, né? Nossa, o tiro dele é incrível. O tiro dele é inacreditável. O meu também é, né? Não sei por que que eu tô reclamando. Que negócio. Tem outro pra cá, não sei se ele tá com arma, tá? Nossa, ele sumiu pra... Tá, daqui a pouco eu vou lá matar ele. Deixa eu ver o que que tem pra cá primeiro, já que eu já fiz o limpa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nossa, às vezes eu tiro, sei lá, falha, não sai barulho. Ah, é tudo interligado. Ok. Bom, vamos ver pra cá primeiro. Tá, vou usar a chave do engenheiro aqui pra quê? Não tem nenhum canto aqui que eu suba, nenhum canto escondido, né? Porque é bom ficar atento a esses detalhes, porque toda hora tem um... Toda hora tem um canto assim... Totalmente... Ah, abriu uma porta. Tá. O outro lado deve abrir a outra, né? Então... Vamos lá. Tem que lembrar que ainda tem um bicho lá, né? Pra eu não morrer do coração. Caverichia. Tá. Uh! Nossa! O que que eu falei? O que que eu falei? Eu ainda falei pra eu não morrer do coração. Ainda assustei com essa bosta. Incrível, inacreditável. Ah, não preciso não, tá. Desdenhando de life, perceba. Tô podendo mesmo. Abre, querido! Vai, mas tem mais uma porta. Nossa, tem dois bichos voando ali, cês tão vendo? Ai, Jesus. Eu tô com muito medo de ver como é que isso daqui vai ser, né? No... Remasterizado. Olha lá, os dois bichos voando. Uai! Ele não morreu. Deixa eu ver. Cês ficam falando pra eu travar a mira, né? Eita! Ah, tem uma rampa aqui. Entendi. Ainda bem que cê desceu, querido. Que eu nem ia saber nunca dessa rampa, viu? Ai, Jesus. Oi, mãe. 2.000 anos depois. Tá bom, amor. Aí depois a gente se fala, então. Os babados, tá? Quero saber, viu? Tá, tá. Beijo. Vou continuar subindo a rampa aqui. Nossa, eu tô muito corajosa, né? Eu tô só vindo. Nossa, aqui parece que sai fogo, né? Estranho. Ok. Minha arma, às vezes o tiro não parece que sai o barulho. Acho que chegou uma parte do jogo que até a arma tá cansada. Olha só. Meu filho, vai fazer tuas operações. Me deixa em paz. Nossa, tanto de bicho ali. Ali é uma truforme? Tem uma truforme aqui. Oxi, quantas almas tem nesse mundo? Ou um... Ah, mas é porque eu tô... Ah... Peraí, não é só uma truforme. Uma, duas... Misericórdia. Só sei... Aí, tá bom. Nossa, eu sei que eu tô ninja em matar truforme, mas... Poxa. Duas, assim, de cara, senhor? Você tá de brincation? Tá de brincation com a minha cara? Ó, e elas já vão acordar de agora, ó. Viu? O que eu falei? Eu vou pegar o escudo. Porque são duas de uma vez, né? Mesmo que fosse só uma, eu pego mesmo. Vocês não sobem a tampa. Não, não sobem. Tá. Ai, podia matar pelo menos um, enquanto eu tinha o escudo, né? É, eu matei um, enquanto eu tinha o escudo. Agora eu não tenho mais escudo, mas eu tenho muito life. E você vai falecer, minha querida. Antes de você me matar, você morre. Antes de... Eu tô falando... Eu tô falando... Eu vou morrer. Ah, não. Eu vou morrer, não. Ai, gente. Eu não tô nem brincando. Eu tô muito exterminadora de truforme. Olha só que linda. Sério. Sério. Eu tô muito exterminadora. Eu não tô nem brincando. Uai, mas eu peguei só uma. Oxi. Ah, eu peguei as duas. Ai, que loucura, baby. Tá. Ah, ali tem pra abrir mais coisa. Não consigo subir aqui assim? Tipo... Não? Ok. Entendi. Deixa eu repor minhas caveiritia, né? Porque aquele negócio foi topper, sonho. É muito bom ter caveira, gente. Sério. Eu recomendo demais o escudo pra matar essas truforme. Fica muito mais fácil, sabe? Muito mais fácil. Muito mesmo. Como é que eu subo ali? A gente tem aqueles barrios lá em cima. Ah, sim. Tá. É assim mesmo. Fazer um parkour massa aqui, ó. Com medo de cair. Parkour pra... Como eu dizia, vamos fazer um parkour. Ah, mas eu acho que ele tem uma porta pra entrar. Deixa eu abrir aqui embaixo primeiro, então. Esse negócio aqui. Que eu acho que eu vou precisar que esteja aberto, sabe? O barulho foi esse. Gente, não gostei. Não gostei. Esse barulho foi meio estranho. Foi meio suspeito, na verdade. Foi meio tudo menos gostoso de ouvir. Eu não sei que barulho foi esse. Eu não sei que barulho foi esse, mas sigo com o cu na mão. Ai, Jesus. Continuar nos parkour. Jogos, assim, mais antigos, eles são muito duros. Não é muito fácil de acertar o pulo. Nossa, minha arma tá cansadíssima já. Cansada em New York. Até parece que ele está cansado lá em Miami. Quero ver o remasterizado, hein. Quero ver o remaster disso aqui. Se eu não me engano, um rapaz, o Chris, ele me mostrou e tem um link de um pedaço que já é baixável, sabe? O jogável. Do remaster em si. O que foi? Tem outro forma. Não tem. O barulho que fez eu não gostei, velho. Ó, tem um bichão lá em cima, tá. Eu vou ver se tem como baixar um jogável já. Porque se tiver como, daí eu baixo e jogo um pouquinho pra vocês darem uma olhada, uma conferida pelo menos, tá. Acho que não dá pra estourar isso daqui. Acho que eu tenho que subir em cima disso pra poder pular ali. Ok, se eu estourasse os dois eu tava o quê? Lascada. Ó lá, bichinho. Rapaz do Senhor. Não vai atirar. Não vai atirar. Ativei. Ih, poder. Tá. Nossa, são 500 caminhos nessa sala das máquinas, sabe? Dá pra ficar perdido. Dá pra se perder. Agora as portas sofrem pra abrir? Que negócio é esse, velho? Não tô gostando desse barulho que tá fazendo. Tá estranho. Gente, são 500 portas. Presta atenção. Tem duas aqui na lateral, tá vendo? Tem uma aqui, uma por lá. Deixa eu ver aqui. Tinha construído esse aqui, tava bêbado, sabe? Tem muito caminho. A pessoa tá só falando nessa área aqui, eu quero a... Ah, ele quer a porta caminho. Não, guarda lá. Isso, lugar do outro. E pra ali é o quê? Pra ali foi pra onde eu vim, né? Não, lá de baixo. O que tem pra cá? Não, foi pra onde eu vim. Foi pra onde eu vim. Tá bom. Isso, eu tenho que voltar ainda, tá? Onde eu tava? Porque lá... Tem que matar uma porta nunca. Ah, entendi. Nossa, eu tenho que sair. É só um... Nossa, eu tenho que... Nossa. Tá. Vamos, vamos, vamos. Hum, mais trofão. Mais trofome. Deixa eu ver. Essa daqui tá com uma carinha de que vai abrir sem não precisar fazer nada, sabe? Só passar na frente? Não. Não é assim que é. Ok. Ok, não deu nem chance. Ui, meu Deus. Ai, Jesus, eu me lasquei. O escudo, senhor. Nossa. Aí não vale, né? Mas como está errado. É o bicho a roca? O outro bicho? Nossa, não. Pelo amor de Deus do Cristo. Vamos dar uma folga aí. Eu vou morrer. Acabou o escudo. O cara tá me acertando lá de cima. Gira dessa bosta aqui. Se não, tá alegreado. Ok. Tá. Não foi tão ruim. Poderia ser pior. Poderia ser muito pior. E tinha tudo pra ser pior. Nossa, velho. Vocês estão muito apelão, hein? Olha lá. Deixa eu ver se não tem mais ninguém aqui. Nossa, vamos apelar assim. Vamos lá na baixa da égua, meus queridos. Nossa, que escuro pra mim. Pra mim tá muito escuro isso aqui. Deixa eu só ver se eu recupero aqui um pouco do que eu perdi, né? De caveirinha. De live. Tá, já serve. Isso pra cá não tem mais. Que isso? Isso é um portão, né? Parece muito um portão. Acho que não é. Nossa, esse lugar é tipo imenso, né? Imenso. Imenso. Antes de eu abrir ali, deixa eu ver o que tem pra cá. Porta trancada. Deixa eu abrir aqui. O que que isso abre? Olha lá, ó. Era um portão mesmo. Nossa, tá trazendo uma gaiolinha. Ah, legal. É tipo um transporte aí pra nós. Tá. Uai. De onde? A porta tá trancada. Uai. Ah, mas vocês tão roubando muito. A porta tá trancada, velho. O bicho teleportou de um canto pro outro. Vem lá, velho, velho. Vem cá. Vem cá que eu não tenho mais medo de você não, tá? Minha arma poderosa. Mais poderosa que esse seu escudo e essa sua serrinha aí de nada, tá? Olha, viu? Ó, ó. Perceba. Perceba que eu sou mais forte que você. Perceba que você não é a metrota. Tá. Nossa, velho. Eu vejo essas gaiolas e já penso que vai pular 50 bichos em cima. O que é isso? Uma sarinha armadilha? Nossa, mas é só pra eu me danar aqui, hein? Olha só. Na sala armadilha total. Não tem nada aqui além da minha morte iminente. Olha só. Nossa, barril bugado dentro da parede. Isso mesmo. Uma sala armadilha. Foi lindo. Tá. Tá, o caminho é pra lá. Eu acho que... Ué? Ah, tem... Nossa senhora, tem tempo. Gente, ó. Esse vídeo tá um pouquinho maior do que eu gostaria. Então, eu vou encerrar ele aqui, tá? A gente continua no próximo, tá? Não se preocupem. Então, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Até a próxima. Beijo. Fui.